A Bienal do Rio começa amanhã e começa uma das presenças de destaque a autora da Garota do Trem. A Paula Hawkins, ela vem lançar Em Águas Sombrias. Ela é um dos destaques dessa Bienal. Uma Bienal que vai falar também do amor, eu acho, porque muitos livros falam do amor. Karina Risse com Menina Veneno, Signos de Valentina. Tem várias histórias de amor. Fala de Amizade, do Carpinejar, queridíssimo. Tem o Manual do Coração Partido, Como Sair e Dá a Volta por Cima. Tem o ABC do Amor, Quando o Destino Encontra a Saudade. E tem Galey Forman, lançando seu primeiro livro adulto, sua primeira incursão na literatura adulta. Todos eles são da editora Record, que está trazendo o querido Afonso Borges, na sua primeira entrada na literatura de ficção. Ele que é poeta, com livros publicados, está lançando um livro de ficção. E tem o Eduardo Spohr, grande sucesso da última Bienal, que vem junto com o Andrés Ramos, lançando Filhos do Éden. Esse registro é curtinho, é só para lembrar que tem Bienal. E se tem Bienal, tem toda uma movimentação em torno da literatura, de grandes autores brasileiros, de grandes leituras, de grandes movimentos, café literário, conversas. Esse Ana Record vai fazer grandes movimentos, até porque ela está comemorando 75 anos de literatura. A Bienal é um grande barato e é dela que saem grandes livros para a gente passar o ano todo lendo. Vai conferir com certeza.